Vem uma rádio ragazinha assim Quero ver jacaré Jacaré na lagoa chorou Jacaré na lagoa chorar Jacaré na lagoa chorou Jacaré na lagoa chorar Vem jacaré A lagoa já secou Vem jacaré A lagoa já secou Quero ver jacaré, tu pisando na lagoa Quero ver jacaré, eita aqui, fecha pra boca Quero ver jacaré, e maré, e maré, e maré, a pau cês são foda Quero ver jacaré, jacaré na lagoa, 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 chora, jacaré na lagoa, chora E o aviso já foi dado, quem peitar no véio se lasca Alô, porvão, rocó tomás O bote vem descendo, lá de cima do serrote O bote vem descendo, lá de cima do serrote Vem descendo e vem dizendo, tem catiga no cancote Cuidado, conversa mulher, conversa a festa Tiga no cancote O bote vem descendo, lá de cima do serrote Peitaram aí, foi, foi não, gente Tá de cima do serrote Ei! Tem catiga no cancote Vem descendo e vem dizendo, tem catiga no cancote Falou, Binho! Ai! Ei, Sapequinha, como é o aviso Se peitar, se lasca Se entra, é porque quer É, vai correr doida De raiva O bote vem descendo, lá de cima do serrote Lá de cima do serrote Vem descendo e vem dizendo Eita, que chachá de chote Vem descendo e luzando Só olhando a banda dele agradando Meu bando da Karu Foi assim Quem peidou foi tu Foi não, foi não Meu bando da... Peidaram Quem me enganou foi tu Eu não sei esse bicho aí Mas a gente vai pra mim Meu bando da Karu Ó, manda Ei, negócio bom Conversa, mulher Tu é doido, né? Eita, negócio bom Vai, vai E quem peitar não vai se lasca É, é bem fácil Se entrar, marra é sabendo Eu comprei uma jumentinha Jumentão de intimação Eu peguei uma jumentinha Jumentão de intimação E vem um gordo de caixinha Pra improvisar um bai E a jumentinha Tome, tome, tome Tome a jumentinha Tome, tome É o forró gostinho do bai E a jumentinha Tome, tome, tome Tome, tome, tome A jumentinha Tome, tome Eita, negócio bom Eu comprei uma jumentinha É tu? De intimação Eu peguei uma jumentinha Também não Para dançar mais eu, Amanda Ei, Amanda Chega aqui Vou dançar com a Amandinha Pra arrumar esse bai E a Amanda Tome, tome Ei, jumenta, marra É a jumentinha Tome, tome Eu não tô vendo Me separar não Porque eu me separar cinco vezes Tome, tome, tome Tome, tome, tome Ei, foi assim que minha mãe me ensinou Eu comprei uma jumentinha Jumenta de estimação Comprei uma jumentinha Jumenta de estimação E quando eu tô aqui nesse povo Eu adoro esse baião Jumentinha Aí, ó, 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 ó A jumentinha no baião A jumentinha Tome Tome Bora mudar que eu não aguento Eu não aguento esse baião Vou entregar pro geral A jumentinha tome e tome A jumentinha tome e tome e tome Eu comei mais jumentinha, jumenta pra eu montar Cheguei no meio do caminho, ela não queria andar E a danada da jumenta não queria E a jumentinha ficou Eita rapaz, coitada da jumentinha A jumentinha ficou E a jumentinha ficou Coitada da jumentinha, a jumentinha ficou On, on, ai, on, ai, on, ai, on Simbora a galera do baião aí Eu quero ouvir o que tá galera do engenho d'água Galera das melancinhas Simbora 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 Eu comei mais jumentinha, jumenta pra eu montar Cheguei no meio do caminho, ela não queria andar Eu peguei a jumentinha e mandei você lavar A jumentinha ficou Coitada da jumentinha, a jumentinha ficou On, 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 on A jumentinha, a jumentinha ficou Hey, 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 oh Jumentinha, Jumentinha, pico Oh, 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 oh Segura, compadre! Quer morrer no baião ao vivo? Tiggidigidô! Uh, huh, uh! É não, é! Uma loupa tonhinha, patas bagaçadas no baião Tiggidô, 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 tiggidô E só quem tá gostando aí dá um grito Eu ontem eu saí pro mato Saí para caçar O cabra botou um riado E as pingadas eu fui amar Quando eu amei as pingadas Ela procurou o que é Eu disse, é um riado Ela ficou assim ó É catolé, 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 catolé As pingadas do vizinho bateu Catolé, 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 catolé A do Zé Domingo também bateu É catolé, catolé, catolé Do gordinho bateu catolé É catolé, catolé, catolé Do cabra do sonho também bateu catolé Rapaz O trecadista disse que não bate catolé não O trecadista Rapaz, tá no inverno Simbora, assim ó Eu ontem eu saí pro mato Saí para caçar O cabra botou um riado E as pingadas eu fui amar Quando eu amei as caras da Santana Eu disse, é um riado Ela ficou só assim ó É catolé, 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 catolé As pingadas do vizinho bateu catolé, catolé, catolé Se daqui não dispara mais não É catolé, catolé, catolé As pingadas do chicoana bateu catolé, catolé Bota a chapa, mas tira da mão Bateu também, Toninha Já pé é isso, catolé, catolé, catolé As pingadas do vizinho bateu catolé, catolé, catolé Pega na mão ali do lobinho ali ó Oi cumpade, aí tá no inverno Segura o baião Pisada do baião, se morrer do baião Baião só... Aí lobinho, vai colocar agora Pronto, tá no grale Seu Luiz é do mesmo jeito Olha aí lobinho Sucesso de 2003 assim ó Achei um pé de merendiba Tava bom pra donar Achei um pé de merendiba Mas tava bom pra donar Eu chamei o capa do som Pra nós esperar Quando deu de tardezinha Ele começou a atirar Ele matou o jacu E depois o cujá Cheguei no meio do caminho Comecei a lhe perguntar Qual do dois E você vai me dar O jacu ou cujá O jacu ou cujá O jacu ou cujá Dizem qual do dodo vai me dar O jacu ou cujá O jacu ou cujá O jacu ou cujá Dizem qual do dodo vai me dar É piseiro vai É morrer do maior Vai forró do gordinho E quem tá feliz aí Dão grito Sucesso Cheio de um pé de mirindiba, dá uma mão pra danar Cheio de um pé de mirindiba, dá uma mão pra danar Eu chamei o meu amigo, pra nós esperar Quando deu de tardezinha, ele começou a atirar Ele matou o jacu e depois o cuja Fui no meio do caminho, perguntei o que ele ia me dar O chacu ou puja, quem sai quando todo tu vai me dar O chacu ou puja, quem sai quando todo tu vai me dar Cadê o Pemba? Tá no buraco Era o de cima, era o de baixo Cadê o Pemba? Tá no buraco Era o de cima, era o de baixo Cadê o Pemba? Tá no buraco Era o de cima, era o de baixo Cadê o Pemba? Tá no buraco Era o de baixo e passa a mão Passa a mão no rabo do Pemba E passa a mão no rabo do Pemba E passa a mão no rabo do Pemba Segura, segura, segura E quem tá gostando aí dá um grito Pra galera da Santana Galera da Melancia Engenho d'água Galera da Batalha, simbora ao vivo Assim ó Cadê o Pemba? Tá no buraco É o de cima, é o de baixo Cadê o Pemba? Tá no buraco É o de cima Cadê o Pemba? É o de cima, é o de baixo Cadê o Pemba? Tá no buraco É o de cima Passa a mão no rabo do peba Não deixa o peba ir embora não Passa a mão no Passa a mão e passa a mão Vai, passa a mão, vai, passa a mão E passa a mão Sim, passa a mão Corró do gordinho, morrendo vai um pibô É piseiro, é piseiro Valeu Quem gostou aí dá um grito Valeu galera, canal do Maio aí também, né Valeu Valeu